Oi e aí pessoal sejam bem-vindos a Jesus se a primeira live do que do que esqueci até esqueci do nosso programa que nós criamos que é natal responde o novo quadro do canal natal responde eu aqui irei responder todas as vossas dúvidas sim vou responder todas as vossas dúvidas concernente todos todos os conteúdos que temos aqui no canal é só você então fazer as perguntas aí diz as coisas vocês sabem que é para ter uma renda extra na internet é preciso ter persistência continuar a clicar na mesma tecla bastante persistente não desista dos seus sonhos e não pense que as pessoas estarão aí para dar o suporte que você precisa tudo depende de ti então você tem que ir atrás dos teus sonhos e carregar mesmo o teu sonho como se fosse um fardo nas tuas costas porque o mundo sempre estará aí para te criticar o mundo estará aí sempre para te repudiar e às vezes você dá bastante ouvido aos que outro falam sobre ti você irá fazer as coisas que eles desejam que você faça não seja aquela pessoa que diga apenas que as coisas que as pessoas querem ouvir seja uma pessoa de pensamento lógico uma pessoa que saiba decidir as coisas que quer seguir na vida e faça o seu caminho porque todo mundo é passageiro mas tudo depende de dia escolhas são suas e você que irá arrecadar com as consequências se você irá se você seguir bastante o que o mundo tem a dizer sobre te lixa tudo o que o mundo tem a dizer para ter o que o mundo para ter você quem manda no mundo você quem manda no teu mundo você quem faz o teu mundo então nunca se arrependa das tuas escolhas o que está acontecer hoje na tua vida não é uma coisa pré-definida é uma coisa que você pode mudar e você tem que acreditar mais em ti do que acreditar nas coisas que as pessoas dizem do que acreditar nos teus problemas problemas são superados se Deus colocou um problema na tua vida é para te fortalecer um desafio é para você saber superar as barreiras saber quebrar com todas as coisas malditas que essa vida vai nos proporcionar isso é que nos torna é que nos torna é que nos torna forte e se você é orado pedir dinheiro e o dinheiro não vai chegar dos céus você tem que ir atrás tem que conquistar tem que lutar tem que soar e do seu rosto comerás o teu pão eu não tô falando de roubar uma pessoa você tem que ir atrás dos teus sonhos mano conquista o que é teu conquista o teu lugar tamo junto let's get natal responde tamo junto